Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de uma mesa deliciosa de verão e carnaval no nosso especial de férias e verão que eu tô adorando fazer pra vocês eu nunca fiz uma mesa completamente amarela, esse verão eu tô muito com essa cor amarela eu acho que traz alegria, traz alto astral, traz brilho e eu resolvi então fazer uma mesa amarela e branca espero que vocês gostem e se você ainda não se inscreveu no nosso canal se inscreva aqui nesse botão vermelho que a gente tem dois vídeos novos toda semana espero vocês, vamos lá ver a mesa? pra essa mesa eu escolhi então o tom de amarelo que eu acho um tom super fresco eu trouxe aqui nos arranjos florais a margarida junto com o limão siciliano que também traz esse frescor, além de ter o mesmo tom de amarelo aí que eu quis pra minha mesa eu coloquei esses mini passarinhos, olha que coisa linda pra enfeitar a mesa, pra criar uma dinâmica como eu falo nos meus workshops, receber bem e de decoração de mesa eu gosto de preencher os espaços vazios pra que não fique buraco nas mesas e o que eu gosto muito de servir nessa ocasião principalmente falando de carnaval tá calor, as pessoas não comem direito enfim, comem menos é um menu muito leve então pra cá a minha proposta é uma salada uma terrine com pães, com torradinhas também uma quiche então coisas leves você pode até servir uma massa não precisa estar super quente mais comidas leves, pra ter também esse frescor na alimentação lembre-se de servir a água que a gente colocou aqui o espumante já está lá, afinal de contas é muito calor então pense na sua recepção, já comece a fazer a listinha de tudo que você vai precisar pra receber no carnaval aqui eu escolhi essa floreira prata pra fazer a composição com esse arranjo floral que eu adoro e essa é uma peça clássica que a gente tem que ter no nosso acervo ela serve pra todas as ocasiões ficou super bonito aqui com esse tom de branco e amarelo e agora a gente vai usar o guardanapo amarelo com o sobreguardanapo em rechilier que eu adoro, que é esse bordado com o porta guardanapo de orquídea a gente sempre tem que dar uma arrumadinha olha que lindo que fica vamos fazer mais um olha esse bordado, que bonito ele dá sempre um acabamento além de ser super charmoso não é porque é carnaval que a gente não pode ter as coisas mais chiques que precisa ser tudo rústico então aqui a gente tem uma mesa pra aproveitar o feriado muito charmosa espero então que vocês tenham gostado dessa mesa de verão pro carnaval e se inspire pra abrir as portas da sua casa compartilhar momentos incríveis com quem você ama afinal de contas, uma mesa linda assim só vale se tiver amigos e família reunidos pra gente conversar horas a fio fique por aqui lembre-se de se inscrever que a gente tem dois vídeos novos por semana e se você precisa de uma ajudinha nós temos o menu da chefe Mônica Dadicos que já está disponível no nosso site loja.patriciajunqueira.com.br a gente entrega na sua casa os pratos avulsos ou o menu completo pra você receber bem aonde quer que você queira até!